Música Voltamos aqui pra TV de Talks e estamos nada mais nada menos com que Marta Gabriel, obrigado por você ter topado esse papo Eu que agradeço, é um prazer enorme Eu nem sei como que eu vou conseguir fazer uma entrevista com você, depois de você ter trabalhado tanto agora de manhã Gente, ela é multifaceta, ela fez painel, ela fez palestra, ela fez intervenção, a sessão de autógrafos Essa moça tem umas 48 horas por dia na agenda, não é possível que dá pra fazer tudo isso A gente vai tentando, né? A gente vai tentando MVP, faz o que deu certo, o que não deu a gente tira, o que deu a gente continua Boa, obrigado por você ter topado bater esse papo com a gente aqui na TV de Talks, viu? A primeira pergunta que eu quero fazer pra você é o seguinte, o digital ele é muito pautado pelas eras, né? Eu já tô no digital há mais de 10 anos, então sempre a cada 2, 3 anos tem a nova era, a nova era E a gente vive uma nova era agora, né? Então eu queria que você falasse um pouco de qual, na tua opinião, é essa nova era que a gente tá vivendo no digital agora? Ótimo, eu acho que tem uma questão que é o pós-pandemia que causou digitalização Então se a gente for falar das eras, na minha opinião tem muito mais a ver com a mudança do comportamento das pessoas Em função do que a tecnologia permitia Então a gente falava do Web 1, Web 2, Web 3, que a gente tá voltando a falar do Web 3 E a Web 1, ela era muito caracterizada pelas tecnologias que permitiam os grandes publicarem, né? Então você tinha ainda um domínio de quem publicava a informação A Web 2, que a gente tá vivendo até, a gente continua, elas vão se sobrepondo na realidade, né? A gente começa a ter o poder dos usuários também E a gente foi vendo as camadas que começam de eles poderem fazer sites em plataformas mais simples Depois as mídias sociais, antes das mídias sociais os blogs Agora a gente tem tudo isso junto e misturado E a gente começou, a partir da pandemia, uma aceleração na digitalização A possibilidade de ampliar essas eras pra era dos ambientes imersivos em 3D Isso não é novo, a gente teve experiências com jogos, Second Life Isso já há mais de 10 anos, 10, 15 anos, 2006, 2007 Mas a gente não tinha tecnologia de infraestrutura Veja como a experiência e o comportamento das pessoas, que demandam inclusive soluções Tá muito ligado com a tecnologia que permite aquilo A partir da pandemia, não só as tecnologias melhoraram bastante, as pessoas conectaram Mas isso alavancou o blockchain, que é a tecnologia necessária pra fazer a integração desses mundos E não só desses mundos online, virtual, 3D Mas também desses mundos com mundo físico Desses mundos com site, com e-commerce, com mídias sociais, com tudo Então o que a gente tá vendo agora, se você falar qual era que a gente tá vivendo A gente tá realmente começando a navegar a Web3, que já era falado lá atrás Então todas elas vão se somando Então eu brinco que a gente experimentava a internet na dimensão de 1D, depois 2D, agora 3D E tem de ser assim daqui pra frente, cada vez mais Uma nova era no digital, ela sempre dá um hype, né? Então quando o metaverso virou o assunto do momento Já existiam especialistas em metaverso, né? Uma coisa super recente, mas já existia isso, né? Então tende a ter esse hype, essa euforia de todo o mercado pra entender esse movimento novo Dentro dessa nova era da Web3, qual que você acha que são as oportunidades reais hoje? Eu vou falar, mas eu vou falar uma pinceladinha de metaverso Porque assim, o metaverso não é algo novo Ele só é um termo que algumas empresas resolveram trazer de novo e se apoderaram dela, né? Então na realidade o metaverso ele começa desde o início da era digital Todas essas camadas que a gente tá falando aqui São camadas de experiência que a tecnologia permitiu E agora a gente tem a camada dos mundos virtuais 3D Mas metaverso não é só o mundo virtual 3D Ele é a soma de tudo isso junto com as experiências físicas E aí quando a gente fala das oportunidades Lógico, você não precisa criar ambientes 3D pra você estar no metaverso Você já tá fofo, você tá usando qualquer coisa que você já tá Mas isso tende a ser nos próximos anos Um desdobramento de ambientes que a gente tem possibilidade de trazer estratégias Então pra que isso aconteça Se você não vai criar o seu ambiente 3D Você vai usar algum que a gente deve ter em breve Alguns desses ambientes vindo pro Brasil Que já estão disponíveis fora, que nem o Horizon da meta Hoje a gente já tem Workrooms, que também é da meta, Facebook Você precisa ter uma estratégia e você precisa experimentar Então as oportunidades agora são Você experimentar esse tipo de tecnologia Entender o que é blockchain, NFT e cripto Tem que entender, gente A gente tá vendo uma bolha, tá? Hello! A gente viveu bolha também no ano 2000 com relação à internet Só que a bolha, ela não é uma coisa ruim em si Ela é um momento, é ruim se você investe, se você investe não Se arrisca, né? Se você é um apostador Se você é uma pessoa que tá navegando o ambiente de experimentação Pra entender possibilidades Você sai disso com estratégias definidas Então o que é o momento agora? Comece a entender o que é NFT Não precisa de dinheiro, inclusive muito pouco Pra você poder entender como minta Como que você pode ter uma estratégia Entender os conceitos disso Navega nos mundos virtuais dos outros Tudo que você puder experimentar nessa área Vai te dar uma amplidão maior de possibilidades Agora, eu vou fazer um ressalvo aqui A gente tá falando disso Isso é a próxima etapa Mas tem gente que não venceu a primeira, tá? Então o que eu falo? Gente, antes da gente dar o próximo passo Quando a gente falava de site, de mídias sociais, etc Todo mundo queria saber da última tecnologia Aí eu falava o seguinte Ok, não adianta você ter a última tecnologia Pra atrair o público pra sua marca E aí quando o cara entra no seu site Que é o arroz com feijão Tá tudo ruim, a experiência é péssima Então assim, você convidar uma pessoa importante Vai vir na sua casa E aí a comida tá podre O chão tá sujo, o sofá rasgado Não vai dar certo Então começa pelo básico Faz o arroz com feijão E vai realmente adicionando as camadas de experiência Que você pode dentro do seu negócio Dentro do público que você tem É, eu acho que vira um universo de referência, né? Mas você entendendo qual etapa Que você tá dentro dessa jornada Até chegar nesse estágio final E pra entender, é legal o Igor falar isso Que tecnologia disruptiva A gente não entende estudando só Você tem que experimentar Você tem que pôr a mão na massa Então, eu brinco Tem uma frase que eu falei em palestra Que é tecnologia que nem honestidade Quem não tem, não sabe o que é, né? Então, você tem que experimentar Então, tudo que você puder Experimenta E não só dessas que a gente tá falando aqui Vai ver que tem uma coisa que eu não falei aqui Experimenta Porque na experimentação Você descarta Vê insights Vê combinações Que nem a gente fez um painel Falando sobre uma peça incrível A linha, né? Desenvolvida pela árvore Que ganhou um monte de prêmio E aí, o Laganaro Que é o diretor criativo De storytelling Dessa obra Ele fala A gente não tinha um manual disso A gente não tinha profissionais formados pra isso A gente teve que fazer isso Conforme foi acontecendo É a mesma coisa que agora Não existe Todo mundo que faz site É especialista em metaverso De alguma dimensão, né? Ou quem faz mídias sociais Mas não existe ainda Alguém que entenda a próxima etapa A gente tá aprendendo junto Então, é nesse sentido que eu falo Experimente o máximo Estude o máximo Mas põe a mão na massa E arrisca estratégias pequenininhas Como piloto MVP, né? E vai vendo que dá resultado E que o seu público adequa também, né? As marcas Principalmente os negócios grandes Que já estão rodando há décadas Tem muita dificuldade de inovar Por conta da cultura, né? E a gente até falou com o Fed Nas entrevistas anteriores Ele falou que a cultura de inovação Tá muito dentro do mindset E aí eu te faço a mesma pergunta Que eu fiz pra ele O que você acha que os líderes Que estão promovendo Essas mudanças digitais Dentro das grandes marcas Precisam ter como essência Pra gerar, de fato, essa transformação? Pra começar Eles precisam se transformar Então, começa pela liderança, tá? A gente não tem inovação sistêmica Que se propaga pela cultura Se você não tiver líderes Disseminando isso É de cima pra baixo Não quer de baixo pra cima Você não varre uma escada Ou lava uma escada De baixo pra cima Tem que ser de cima pra baixo E até eu brinco Porque se você tiver inovações Que vem de uma pessoa ou outra Se a liderança não tiver o mindset O que vai acontecer? Essas inovações se perdem no sistema Em vez de elas catalisarem o sistema E se você quer que isso se torne cultura Cultura é de cima pra baixo Não é de baixo pra cima De baixo pra cima é revolução, tá? Então, o que acontece Quando você não capacita a liderança A liderança não tem essa mentalidade De experimentação De abraçar o risco Tolerância ao erro Estratégicamente, né? Não é que pode errar tudo Trazer diversidade, repertório Se você não tem isso Você não consegue que a cultura se dissemine Então, tem que começar Da própria liderança Esparramando E mapeando Quem são, na minha opinião, né? Quem são os catalisadores positivos Quais são as pessoas Que têm essa propensão De disseminar positivamente a rede Os pares Muito do que a gente fala De liderança distribuída Que é fundamental na complexidade Ela é fundamental também Quando a gente fala Dos processos de inovação Então, assim Começa no líder E aí, uma das coisas que eu brinco é Todo mundo hoje tem que ter Um mindset de inovação Pelo menos Para conseguir mapear E fazer parte de uma equipe de inovação E aí, as habilidades do futuro Que te trazem esse preparo Que é você fazer simbiose tecnológica Pensamento crítico Criatividade Networking, resiliência, etc O líder também precisa fazer isso É que nem quando o pessoal fala de educação O que eu preciso ensinar para o meu filho? Como é que eu preciso ser como pai Ou como professor? Você tem que adquirir essas habilidades E aí, você naturalmente Vai contaminar Tem um livro incrível Que eu fiz o prefácio Há uns anos atrás Que é O Poder da Influência Do Jonah Berg Que a HSM trouxe para o Brasil E ele é um professor de Berkeley Pesquisador E aí, no livro ele fala O poder da influência pelo exemplo O exemplo é fundamental E aí volta de novo para a liderança E o líder Ele tem dois papéis Que é muito interessante Aquilo que a gente fala Que é Nunca mais é uma coisa ou outra Você Como profissional O líder é um profissional Como profissional Ele precisa se capacitar Como líder Ele precisa capacitar os outros Então, faz parte Da job description dele Ele é responsável pelos liderados Tanto quanto ele é responsável Por si mesmo em desenvolvimento Demais, demais Marta, eu queria ficar aqui horas Conversando com você Eu também Se deixar a gente aqui A gente passa o dia inteiro aqui Mas feliz de você ter topado Bater esse papo Eu acho que trouxe lições Muito práticas Para a nossa audiência Então, desejo para você Um bom evento Que você aproveite aí Os próximos dias E para vocês também Como que as pessoas Se conectam a você? Marta, Gabriel Marta com TH Em qualquer lugar, tá? Vocês podem olhar lá Eu faço a lição de casa, né? Então, Marta com TH Marta com TH Gabriel Instagram Youtube LinkedIn Whatever Vai ser um prazer Estar com vocês todos Obrigada, viu? Papo delicioso Valeu, parabéns Até amanhã